O dia começou com o meu telefone tocando Minha mãe foi na academia e aí ou ela, ou o cara que ia estacionar o carro dela Trancou a chave do carro dentro do carro E aí ela ficou na academia sem carro e sem a chave do carro E aí ela precisou ligar pra minha irmã pra pegar a chave reserva que tá comigo Pra levar ela lá E aí minha irmã não conseguiu pedir o Uber E aí minha irmã teve que voltar aqui e pegar o carro dela emprestado E nisso minha mãe ficou tipo 20 minutos trancando a entrada do estacionamento lá dos caras E aí acho que até minha mãe nem treinou, coitado Eu fui lá agora há pouco e ela tava lá toda triste Porque isso aí já deu aquela estragada na manhã Mas a primeira decisão que você toma no seu dia é E aí pra que eu entregasse a chave, eles precisaram me ligar Não tem problema, eu fiquei chateado, foi de boa Ajudei, fiquei com muita pedia da minha mamãe e da minha irmã que fizeram toda a correria Fazendo assim, isso quer dizer que eu fui dormir às 6h30 da manhã e acordei às 9h Então temos aí 2h30 de sono em um dia onde o Buddy ia castrar Mas aí beleza, eu só entreguei a chave porque todo mundo, porra, dorme tarde, né Então vamos deixar o João dormir Aí eu fui tentar voltar a dormir Aí 20 minutos depois, sabe quando você tá começando a pescar assim? Aí tocou o celular Aí era a Claro me ligando, né Porque eu tive um problema Os caras, ó, é assim Não tive atraso nenhum na minha conta Eu paguei tudo em dia, tudo certinho Aí eu tava nos Estados Unidos esses dias e eu contratei aqueles planos de roaming, sabe? Pra usar a internet É uma bosta O plano de roaming da Claro Internacional é uma merda Você pode usar, tipo, sei lá, 15 megas por dia, tá ligado? E eles cortam Aí você fica com uma internet mais lenta do que não sei o quê Mas eu peguei ele porque eu precisava do roaming Porque eu tava lá e eu precisei trabalhar e tal Naqueles 9 dias eu tava na rua e eu precisava pedir Uber e eu precisava receber números Então eu não podia trocar de número Enfim, eu decidi contratar isso Foi uma cagada gigantesca Mas eu liguei e contratei o plano aqui do Brasil Então eu queria pagar Mas aí eu não sei o que acontece Eles não me deixaram pagar Até agora Eles não me mandaram isso E eles cortaram o meu celular Porque a minha fatura que vence só no dia 25 Já foi cortada no dia 16 E eu já paguei ela No dia 16 E eles não voltam a minha linha Eu tô sem celular Já vai fazer há alguns dias Eu não tenho 4G Eu não tenho 3G E eu não consigo fazer ligações Se não a cobrar Então O dia da minha mãe começou ruim O dia da minha irmã começou ruim E o meu dia começou muito ruim mesmo Muito obrigado, claro Vocês destruíram o meu amanhã Aí beleza Eu tentei voltar a dormir E já não dava mais Já era 10 horas da minha Eu já tava meio zoado E aí eu fui Se resolver essa parada Falei, mas chega, né Vou sair da Claro Vou procurar outra parada Vou no shopping Falei, mas tem que levar o cachorro pra almoçar Pra castrar Então eu vou pegar minhas paradas E vou levar, né O cachorro E aí eu deixei a Giovana lá com o cachorro E aí eu fui nos shoppings Resolver essas paradas Aí primeiro eu fui num shopping Mó longe lá E aí o shopping Tipo, tinha, sei lá 40 pessoas Dentro do shopping E essas 40 pessoas Estavam dentro A Vivo Juro, era uma feira de 40 pessoas Dentro da Vivo Ah, Pati Você não cansa De apanhar pra Vivo Por que você escolheu a Vivo, meu filho? A Vivo é a única Que tem um programa de roaming Bacana E eu já usei E eu falei Mano, tudo bem É um pouquinho mais caro Mas é um negócio que funciona Então já que eu vou sair Da Claro Que cancelou meu celular do nada E que fez uma propaganda enganosa Falei Nossa, isso Nossa, isso me dá tanta raiva A propaganda deles Falou que o WhatsApp e o Twitter É a vontade, né? Eu nem terminei de usar Minha franquia de internet Eu usei 1 giga Dos meus 3 gigas Que eu tenho E eles cortaram A minha parada E eu não posso usar o WhatsApp Que teoria de graça Isso é propaganda enganosa Ao meu ver Mas tudo bem A gente sobrevive Enquanto, tinha 30 pessoas Não dava pra esperar Porque o cachorro terminar de operar E eu falei Não, vou tentar ir na outra Vivo Já aproveito E compro lá As paradinhas do cachorro Que precisava comprar O tapetinho dele Não sei o que Ah, fui na outra Vivo Aí o cara falou Olha, em 10 minutos Vamos te atender Levaram meia hora Ok, eu aceitei Aí eu cheguei lá E fui abrir a conta Aí eu descobri Eu não sei Talvez porque eu sigo Muitos caras no Twitter Talvez porque eu tenho Aberto um processo na Anatel Quando eles tentaram me roubar Fazendo eu pagar A conta de um celular Que não era meu Talvez seja porque Eles ainda não me reembolsaram Que eles me deviam E eu meto o pau Quando eles tentam Fazer sujeira com o consumidor Enfim, eu não sei Eu sei que eu cheguei lá E o único plano Que estava aprovado pra mim Era um plano Que não tem roaming Aliás, é um plano Tipo pré-pago Tá ligado Então tipo Não posso ter uma conta da Vivo Porque aparentemente Eu sou um mau cliente Eu vou nem falar Da minha fatura da E3 Aqui, queridos Que foi tipo 10 dias de roaming Emendado com a da Comic Con Então se você souber O preço do roaming E você fizer aí Uma conta de uns 14 dias de roaming Mais a conta De 4 dias Você vai ver que Eu sou realmente Um péssimo cliente Eu paguei em dia Mas tudo bem Porque aparentemente Quando a gente reclama As coisas Eu acho Não é possível Não é possível Que eu pagava todas Mas enfim Também Não é por isso E eu estava reclamando Muito do meu dia E aí eu estava realmente Bem chateado Aquele dia que você fala Que tinha merda Podia não ter acontecido hoje Mas aí amigos Veio este serzinho Muito bonitinho Que mudou muitas coisas Na minha vida E aí ele está tendo Um mau dia Um mau dia do caralho E aí eu fiquei com muita dó E eu me considerei Uma pessoa muito egoísta E vocês vão entender Por que Eu vou mostrar Vamos lá Olha isso daqui Ele já está melhorzinho Ele já está mais alegre Bem pouquinho Mas ele está muito triste Ele está coberto O Buddy É um cachorro Que ele não consegue Ficar coberto Olha que bonitinho Mas ele já está Balançando o rabinho Porque a gente está Dando atenção Né neném Ele não está Mordendo nada Ele não está Quebrando nada Esse cachorro É uma lição de vida Porque Eu fiquei com muita dó E eu me senti Muito egoísta De estar reclamando Do meu dia E ele está Nesse estado aqui E disseram Que ele vai ficar Mais três dias Assim Mais dois dias Mas vocês me apoiaram Muito no Twitter Muito obrigado E isso realmente Me deixou muito triste E aí eu estou Dando atenção Para ele hoje E é por isso Que não vai ter gameplay Agora às onze horas E eu não sei Bom E amanhã volta ao normal Eu acho Mas eu só queria Falar para vocês Que Às vezes a gente reclama E a gente tem que aprender Com os animais Porque olha Ele está nesse estado Coitado do bichinho Sendo filmado A gente está bonito E olha o rabinho Não para Parou Você está rindo do cachorro? Está rindo do cachorro? Não Estou rindo da sua cara Ele é lindo Né Boricinho Ele é lindo Enfim Esses bichinhos aqui São muito fodas E aí é só isso Que eu queria falar para vocês Não vai ter vídeo Porque eu estou cuidando dele Ou vou estar na reunião Porque um de nós dois Tem que descer para uma reunião E o outro vai ficar cuidando Do cachorro Porque né Fala se dá para deixar Um cachorro nessas condições aqui Isso é resultado da anestesia Ainda que foi agora de tarde E a cirurgia foi tudo bem Então está tranquilo Mas ele dá muita dó Né gente Aí a gente só aprende A não reclamar das coisas Porque o bichinho Mesmo está com problema Mesmo assim quando ele vê alguém Ele balança o rabinho E fica feliz Né Enfim É só isso mesmo Amanhã está tudo normal Tá bom E olha meus piscas Bonitos Ficou bonito né Desliga a luz amor Para as pessoas verem Nossa casa de natal E a árvore Então por isso que eu vou filmar a árvore Apaga tudo aí Tua árvore Ó a nossa árvore Achou Cadê você Achou Que besta Achou Ele gostou Ele adorou Pode continuar Ah e fica aí duas horas agora Achou Olha eu Estou aqui Olha aqui E olha agora O natal Ficou bonito Dez vezes Primeira decoração de natal Nossa primeira decoração de natal Como você está sentindo Giovana Muito feliz Porque eu adoro o natal Eu só quero que o bunny Fique bem longo Você vê isso Eu quero que o cachorro Melhor ele logo Que ele volte a destruir a casa Só isso Um presente de natal Então tá bunny Dá tchau pra galera aí Todo mundo falou Que você vai melhorar já já Tá bom Não fique triste Meu cachorro É nóis Vou parar de incomodar ele Pra ele tentar dormir Então é isso queridos Não vai ter vídeo agora Mas O motivo é bom E esse ângulo aqui A casa ficou bem bonita Ó Ela serve assim Ficou legal Enfim Só isso Tá bom Um beijo pra vocês Uma boa noite E amanhã o canal tá de volta É nóis E amanhã o canal tá de volta